Trinta dias eu transformo a sua vida Em trinta minutos eu ativo a minha briga Na meia minuto eu chamo ela e uma amiga Eu chamo mais outra se não rola brega Chega a droga, o plug me avisa Dropou da bala, só suja a menina Tá tudo bem, passa tudo no visa Meu flama cobra, no beat desliza Nasceu pobre e vai morrer pobre Onde eu moro é quase um ditado popô Mas quando eu me anotei com banho Eu corri atrás do bebê Sempre fazendo bem mais que o dobro Tipo na corrida não pode parar Foca na manhã mesmo, vivendo hoje Entregando todas essas metas pro céu Se dependesse só de fé Não faltava mais nada pra essas estrelas